Boa tarde, vou fazer aqui um vídeo um bocadinho diferente, só para vos mostrar, temos aqui novamente um tronco de madeira, podem ver a madeira não tratada, esta por acaso até é pinho, acho que é pinho aplanado, não é preciso ser assim aplanado, só tinha do pinho daquele tosco um bocado feio e maltratado e portanto, optarmos que comprar este é mais caro. O que é que a gente faz? Faz aqui um furo, põe-nos braçadeiras plásticas, é o melhor, assim fortes, tem que ser braçadeiras grandes, e depois temos aqui um gancho, isto é para, não sei qual é a utilidade disto, mas será para se puder, isto até foi 1,20€, isto é bom porque isto dá para depois prender um sítio qualquer, um varão ou outro sítio, como está o outro, e dá para ir rodando o tronco, também tem interesse, outro vídeo mais de trabalhos manuais, depois mostro quando, a ideia é ir plantando agora, coisas novas, orquídeas, bromélias talvez, e depois vou dando notícias. E aí E aí E aí